E neste vídeo eu vou fazer o super unboxing de produtos bons e baratos aí da China que comprei na Shopee e no AliExpress. E todos os produtos aqui custam menos de 250 reais. Então você não tem que pagar nenhum tipo de taxa abusiva aí de importação. E também tem aqui alguns produtos com estoque diretamente no Brasil. Assim você não tem que pagar nenhum tipo de taxa. Então com certeza são aqui produtinhos bem interessantes. Pesquisei muito e comprei aí os produtos com o melhor custo-benefício que encontrei. Este aqui já está quase caindo, deixa eu arrumar aqui. Então aqui tem smartwatch, fone de ouvido, microfone e vários outros produtos aqui que eu nem me lembro. Mas que com certeza são bem interessantes de você conhecer aqui comigo. Lembrando que os links confiáveis de compra para todos estes produtos estarão aí na descrição. São links confiáveis e vou deixar tudo separadinho aí para vocês. E se você ficar com alguma dúvida sobre determinado produto, fique de olho aqui no canal. Porque em breve irei postar a análise completa de todos estes produtos aqui. Mas enfim, sem mais enrolações, bora aí para o unboxing. E bom galera, já vamos aqui para o primeiro pacote que é do AliExpress. E bom que já veio aqui tudo discriminado. Então eu tenho aqui o smartwatch GTS 3 Pro, que me custou apenas R$ 78,00. E a caixinha de som Lenovo K3 Pro, que me custou apenas R$ 27,00. Então assim, são dois produtinhos bem baratinhos que realmente prometem oferecer um baita custo-benefício. Então já deixa eu pegar aqui a minha carambite e vamos fazer aqui a abertura do pacote. Aqui dentro temos outro pacote. Não sei por que eles fazem isso, mas direto acaba acontecendo. Vamos abrir este outro aqui também. E aqui está. Temos aqui o smartwatch GTS 3 Pro. Vejam aí que embalagem bonitona. E assim, promete ser aí um smartwatch realmente que tem um baita custo-benefício. E também temos aqui a caixinha de som aí da Lenovo, que é muito baratinha e por isso eu acabei comprando, porque essas avaliações também eram muito boas. Vamos começar abrindo aqui a caixinha de som. Deixa eu rasgar já esse lacrezinho. Ixi, rasguei a caixa já. Vamos abrir aqui. E aqui está a caixinha de som em si. Deixa eu tirar essa proteçãozinha. Aqui está a caixinha. Vejam aí que é uma caixinha bem pequenininha. Olhem só, é uma caixinha bem bonitinha. Comprei aqui nesta cor prata, aí com preto. Temos aqui a marcação Think Plus, marcação da Lenovo. Aqui nós já temos a entrada que ainda é micro USB. E aqui embaixo, vejam só que legal, temos aqui vários controles. Então por aqui você consegue pausar, despausar, pular de faixa, voltar de faixa, atender a chamada, ligar aí a sua caixinha. Então assim, cara, por R$27, realmente parece ser um baita custo-benefício. E aqui dentro você ainda tem um certificado aí de qualidade. Cabinho micro USB para carregamento. Temos ali um manualzinho e também tem essa alça aí que você pode colocar aqui na sua caixinha. Para colocá-la aí na mão, no braço, né? Como você quiser pendurar na sua mochila também. Basta colocar aqui nesta parte. Você passa aqui pelo buraquinho, pega ali do outro lado e aí coloca o cordãozinho. Mas, né? Pelo jeito eu estou com alguma dificuldade aqui. E cansei, galera. Depois eu coloco, já estou aqui há cinco minutos tentando. E eu não consigo. Então assim, se eu continuar o vídeo vai ter uma hora só falando aqui da caixinha. Mas basicamente é uma caixinha bem bonitinha. Os botões são todos aqui emborrachados. Vou até ligar e conectar aqui no meu smartphone para ver aí se ela é alta ou não. Já fez aqui o barulhinho. Está ligada. Vou entrar aqui no meu Bluetooth. Já está aqui piscando, né? O que indica que ela está aguardando aí o pareamento. Deixa eu desligar aqui e ligar meu Bluetooth também novamente. E já apareceu aqui, ó. Think Plus K3 Pro. Eu aperto aqui em cima. E pronto. Já está aí conectada. Já coloquei uma música aqui no YouTube. E vamos ver se ela pelo menos é alta. Caralho, galera. E galera, de cara, já gostei muito. O volume aí é super alto. Não sei nem se vocês estavam escutando minha voz. Então assim, por ser uma caixinha tão pequenininha, já me surpreendi. Além dela ser tão bonitinha e também é super barata. Então já me causou aí uma ótima impressão. E claro, né? Se vocês quiserem saber mais sobre ela ou qualquer outro produto aqui do vídeo. Fique de olho no canal e confira aí a sua análise completa. Já vamos abrir aqui também esse smartwatch. Eu já testei o GTS 3 aqui no canal. E esse aqui é o GTS 3 Pro. Então assim, ele é barato e promete ser ainda melhor do que o GTS 3. Que era aí um dos melhores smartwatches na faixa dos R$50. Pra vocês terem ideia, ele promete ter aqui uma tela Ultra HD AMOLED. Faz e recebe chamadas. Tem vários modos de esporte. Monitora a sua saúde 24 horas. E temos aqui ainda várias outras especificações. Deixa eu abrir ele aqui pra mostrar pra vocês. Sem rasgar a caixa, né? De preferência. Deixa eu tirar meu celular daqui também. Esse outro papelzinho. Sempre que eu faço um boxe aí fica essa bagunça. Temos aqui o seu manualzinho. Bem caprichadinho aí também. Temos aqui o cabinho de carregamento. Que é no padrão magnético. Esse padrão aí que já estamos acostumados. E temos aqui o smartwatch em si. Vem com essa proteção aí na tela. E o seu aplicativo é o Fit Cloud Pro. Vamos ver se ele veio aqui com bateria. Pra eu mostrar ele rapidamente aí pra vocês. Opa, já ligou. Achei que tava sem bateria. Mas acabou ligando aí. Já vamos dar uma olhadinha aqui no seu sistema. Já posso colocar aqui o idioma em português. Aqui você pode já fazer a conexão com seu smartphone. Mas vou pular. Vou fazer depois. Você já consegue configurar aqui a hora e a data. E voltando aqui para a tela inicial. Já temos aqui as suas watch faces, né? Você pode trocar aqui. E vejam só que tela bonita, galera. Por ser aqui um smartwatch que paguei setenta e poucos reais. Já me impressionou aqui de cara. Além de ser bem bonitão. Ter aqui esse design super elegante. Tem até que uma proteção nos seus sensores. Que eu já vou tirar também. Ele realmente é bem bonito. A tela já impressionou bastante. Mas ele não tem aqui a função de scroll no botão. Mas olha só que menuzinho caprichado. Tudo já está em português. Aqui na tela inicial ainda temos aí vários atalhos. Então assim, cara, promete ser outro produtinho super e super interessante. Estou louco aí para fazer a sua análise completa. E essa semana ou semana que vem já vai estar postado também aí no canal. Já vamos para a próxima caixa, né? Para o vídeo não ficar extremamente longo. O que temos aqui? Basicamente temos aqui uma telinha secundária que vai mostrar aí as informações do seu computador. Quanto ele está usando de GPU, memória RAM. Como está a sua temperatura e tudo mais. É um produtinho que parece ser aí bem interessante. Paguei aí R$58,00 nele. Também foi bem barato. Temos aqui também o smartwatch Zblaze Betalk Plus. Que promete ser também outro super custo-benefício. Paguei apenas R$45,00 nele. E ainda temos aqui o fone de ouvido Smithen S20. Paguei R$102,00 nele. E é um fonezinho do momento, cara. É aquele fonezinho que já vem até com uma telinha. E estava louco para testar. Ainda bem aí que ele já chegou. Vamos abrir tudo aqui. De novo, né? Dentro do plasticão. Temos aqui vários outros produtos dentro desse plastiquinho. Deixa eu tirar tudo aqui. E já vamos abrir aqui novamente os produtinhos aí com vocês. Aqui nós temos o smartwatch Zblaze Betalk Plus. Ele já vem aí com uma tela de 2.03 polegadas. Que é bem grande. Monitora a sua saúde 24 horas por dia. Faz e recebe chamadas também. Já tem aqui vários modos de esporte. Temos aqui várias outras especificações aí também. E assim, é outro smartwatch super barato. Como vocês viram ali, me custou apenas R$40,00 e poucos reais. Então assim, é muito doido como eles conseguem fazer um smartwatch tão barato e com tantas funções. Deixa eu abrir ele aqui também para mostrar rapidamente aí para vocês. Tirar aqui essa proteção. Só que aqui por baixo. Pronto, para seguir. Aqui está. Temos mais um manualzinho aí bem caprichadinho e bonito. Também temos aí o cabinho de carregamento no padrão magnético. E o smartwatch em si. Vejam só que telona que ele tem, galera. Mesmo sendo aí tão barato. Também vem com essa proteção aí na tela. E deve ter também uma proteção aqui nos sensores. Não, esse aqui não veio. Mas olhem só que sensor diferenciado. Com esse prato aqui ficou com acabamento aí realmente muito bonito. E cara, cada vez eu tenho me impressionado mais com esses produtinhos super baratos. Olhem só que tela com altíssima qualidade, né? Uma tela bem grande. Já vamos ver se ele também tem bateria. E está aí. Já ligou. Ele já cai diretamente aqui na tela inicial. Já vou trocar aqui de watch face para ver se tem alguma outra mais bonita e colorida aí. Olha essa aqui, galera. Que show de bola, cara. Um smartwatch aí de 40 e poucos reais que já tem essa qualidade. Arrastando aqui você também vai ter aí vários atalhos. Arrastei para baixo aqui vai ter as notificações aí das suas redes sociais. Aqui você consegue colocar aí vários atalhos. Esse aqui já conta com um botão giratório. Então assim, também promete ser outro smartwatch com baita custo-benefício. E o seu aplicativo de conexão, como vocês viram aqui no adesivo, é o da Fit. Que é um dos melhores apps quando estamos falando aí de smartwatch baratos. Então, cara, a Zblaze realmente vem se superando quando falamos aí de smartwatches. E lembre-se, né, galera? Os links confiáveis de compra para todos os produtos aqui do vídeo estarão aí na descrição. Já vamos aqui para o próximo. O que será que é este aqui? Este aqui deve ser a telinha IPS, talvez? Vamos ver, vamos ver. Por onde eu abro isso aqui, tá? Acho que por aqui, né? Aqui está. Temos um suportezinho aí, aparentemente. Deve ser aí monitorzinho secundário. Temos aqui o manualzinho, né? Falando aí sobre como usar. Como vocês podem ver aqui, ó, ele vai passar todas as informações aí sobre o seu computador. Então, basicamente, vem ali o seu cabinho, né, de carregamento. O cabinho que você vai ligar direto aí no seu computador. O USB-C de um lado e o USB aí do outro lado. E basicamente é essa a telinha. Vem aqui com essa proteção aí na tela. Deixa eu ver se aqui embaixo tem mais alguma coisa, mas imagino que não. Assim, na hora que eu comprei, eu imaginei que era uma telinha maior. Mas ela é bem pequenininha aí. E serve para ficar ali ao lado do seu notebook ou computador. Para ter aí as informações sobre ele. Aqui está a entrada USB tipo C. E vou colocar aí algumas imagens dele. Para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que funciona. Mas podem ter certeza que após o vídeo ali, já vou colocar ele ao lado do meu notebook. E vai ficar ali bem bonitão no meu setup. Vamos aqui para o último produtinho desse pacote. Acho que eu tenho que dar uma agilizada aqui no processo. Este aqui é o fonezinho que falei para vocês. O S20 Pro. Ele tem aqui uma telinha na parte da frente, que é o grande diferencial aqui deste fone. Claro, ele também promete ter uma boa qualidade sonora, duração de bateria e tudo mais. Mas eu mesmo comprei, porque essa questão da telinha acabou me chamando muita atenção. Vamos abrir ele aqui. Já tem aqui um QR Code para baixar o aplicativo de conexão. Fala aí que ele tem um cancelamento de ruído. Telinha LCD. Tem uma bateria de 6 horas. 40 mAh em cada fone. Uma case com 500 mAh. Então assim, promete ser um fone também com baita custo-benefício, galera. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Aqui está. Vamos lá. Nossa, que pressão que a caixinha está, hein? Também vem protegido aqui por esse plastiquinho. E aqui está, galera, o bonitão. Vem aí com essa película também de proteção aqui na sua telinha. Já vou tirar aqui. Que também parece ter uma ótima qualidade. E que case bonito, hein, galera? Realmente parece um produto aí bem elegante, cara. Aqui temos a entrada USB tipo C, botãozinho ali de emparelhamento. E aqui vamos ter os fones, que são aí no estilo dos AirPods Pro, né? Tem aqui as borrachinhas e são intra-auriculares. E também é um fone aí bem bonitão. Tem aqui essa pintura brilhante, que já gostei bastante. E vamos ligar aqui a case para dar uma olhada nela. Como que liga essa telinha? Deve ser apertando aqui no botão, né? Vamos ver. Olha só, cara, que animação show de bola que já apareceu aqui na telinha. Aparece ali Airbox. Posso arrastar aqui para o lado para usar, será? E olha só, galera, que massa, velho. Por aqui você consegue pausar, pular de faixa, voltar de faixa, aumentar ou diminuir o volume. Consegue ativar o ANC, modo de ambiente, que é o modo de transparência ali para aumentar os ruídos ou vozes das pessoas que estão próximas a você. Você consegue equalizar o fone diretamente pela case. Então, assim, cara, que funezinho show de bola. Você pode aumentar o brilho aqui, né, da tela. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Coloquei aqui no máximo. Você ainda pode mudar o seu papel de parede. Vou colocar aqui algum outro, ó. Dá para você colocar uma foto, cara. Que legal. Vou colocar essa aqui. E olha só como que ele fica. Realmente estão inovando demais. E esse fone aqui vem fazendo muito sucesso por conta disso. Continuando aqui, você ainda consegue fazer outras configurações aí sobre o som. Temos aqui até um joguinho. O que é isso? Ah, não. Para usar, você tem que conectar os fones. Então, assim, você ainda tem a opção de encontrar os seus fones, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Provavelmente, eles começam a fazer ali aquele apitinho, né, para que você possa encontrá-los. Então, quando você está próximo, você vai conseguir, sim, ouvir. Você ainda tem aqui a opção de lanterna. O que seria isso? Ah, show de bola. A tela fica aqui toda branca, né, e no escuro. Pode ser que te ajude aí a enxergar um pouquinho melhor. Você ainda pode mudar aqui a linguagem. Vamos ver se tem o português. E tem o português, galera. Cara, que funezinho show de bola. Estou louco para trazer a análise completa aí para vocês. Fazer o teste de qualidade sonora, microfone, delay e tudo mais. Até agora, um dos meus produtinhos preferidos, cara. Vamos lá? Próximo produto. O que será que é esse? Eu nem olhei, né, nem falei o preço, nem nada. Ó, paguei apenas R$ 26,99. É um microfone e já tinha estoque diretamente no Brasil. Então, não tem nenhum tipo de taxa e nem nada assim. E chegou aí bem rapidinho. Eu não falei para vocês, né, mas todos esses produtos que importei aí do AliExpress chegaram em mais ou menos 15 dias aqui na minha casa. E os produtos com estoque diretamente aqui no Brasil chegaram com menos de uma semana. Então, basicamente, temos aqui um microfone condensador, galera. Que me custou apenas R$ 20 e poucos. Então, assim, se você está à procura de um microfone para começar a gravar vídeos, gravar, sei lá, um podcastzinho ou alguma coisa e está com o orçamento bem apertado, ele promete ser aí uma ótima opção. Apesar de ser tão baratinho, as suas avaliações eram muito boas. E, claro, né, em breve também irei testar ele aqui no canal. Vamos aqui para o próximo. Esse já chegou aqui numa caixinha. É da Carbon, então é aí um smartwatch. Eu só não lembro qual é o modelo exato e também nem quanto foi o seu preço, né? Mas já vamos dar aqui uma olhada nele também. Veio aí bem embalado. Estou até com dificuldade aqui de abrir. Nossa, já rasguei toda a caixa, né? Acho que não era para abrir desse jeito, mas... Vamos na força bruta aí mesmo, né? E aqui está. Veio bem protegido aí por esse plástico bolha. Temos aqui um adesivo da marca. Tirei tudo aqui. Cara, vocês não têm noção da bagunça que eu estou fazendo aqui do lado. Está aqui, é o Carbon On Explorer, compatível com Android e iOS, assim como todos os outros smartwatches que eu mostrei até aqui. Já vem aqui tudo em português, então ele promete ser ultra-resistente. Tem uma bateria de duas semanas, conexão Bluetooth. E é basicamente isso que temos aqui. Ele vem protegido aqui por esse plastiquinho na parte de cima, né? Deixa eu tirar. Pronto. É um smartwatch redondo nessa pegada robusta. E olhem só, cara, que smartwatch bonito. Realmente dessa vez eu acertei aí na escolha dos produtos. Até agora, só produtinho top e muito legal. Vamos tirar também a sua película de proteção aqui da tela. Ele se conecta aí a esse aplicativo. Mas já consegui aqui burlar essa parte. Depois eu faço aí a conexão. Segurando aqui na tela inicial, também consigo trocar o menu. Já gostei bastante desse aqui. E olhem lá, também tem uma tela muito bonita. Mas o que me chamou mais atenção nele mesmo foi ele ser muito estiloso. Cara do céu. Com certeza é um smartwatch aqui mais robusto. Mas que assim, vai ficar muito e muito bonito mesmo aí no seu pulso. Vou tirar também essa proteção aqui dos seus sensores. Então, obviamente, ele também faz aí todos os monitoramentos da sua saúde. Já tirei aqui essa proteção. Acho que não tem mais nada. Ou será que tem outra ainda? Acho que era só essa proteção aí mesmo. E olhem só, galera. Ele também conta aí com carregador magnético. Aqui dentro também deve estar o seu manual. Será? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. Temos aqui também o cabinho magnético. E o manual. É basicamente isso aí mesmo. Deixa eu dar uma olhada rapidamente aqui no seu menu. Para ver se também é bonito. Aqui você tem um atalho aí para os modos de esporte. O botão. O botão não é giratório. E ele tem aqui bastante modos de esporte, galera. Mas o idioma ainda está em inglês. Depois eu coloco aí no português, né? Imagino que ele tem aí essa compatibilidade. Já que vem até na caixa escrito tudo aqui em português. Arrastei aqui para o lado. Tem aí o menu com várias e várias funções. Vamos ver onde estão aqui as configurações. Ui, não estou achando não, hein? Arrastei aqui para o lado. Temos aí alguns atalhos e tudo mais. Vou arrastar aqui de baixo para cima. Aqui, ó. Configurações. Linguagem. Português aí. Agora sim, ó. Já fica bem melhor de ver aqui as suas funções. E realmente parece ser também muito completo. Mas eu não posso ficar aqui muito tempo nem cada produto. Senão o vídeo vai ter aí mais de duas horas. Vamos aí para a próxima caixinha. Eu paguei R$33,49. Com estoque já no Brasil. Então você não paga taxa. E é um AirPods Max, galera. É o AirPods Max aí da Shopee. Também é outro fone aí que estava muito bem avaliado. A galera comprando em peso. Muitos anúncios aí com milhares de vendas. E claro, né? Que eu tive que comprar aí o meu. Então o seu modelo é o chamado aí P9. Não tem muitas informações aqui na caixa. Mas vamos abrir para dar uma olhada. E ver se realmente se parece com os AirPods Max. Um fone que custa milhares de reais. Enquanto este aqui me custou apenas R$30. Vamos lá, vamos lá. Tirei aqui o plástico. E já vamos fazer a abertura aqui da caixa. Essa parte aqui já veio meio solta. E aqui está. Basicamente aqui dentro veio esse plástico aqui. Cabinho de carregamento que já é no padrão. Achei que era USB-C, mas não. Ainda é no padrão micro SD. E USB aí do outro lado. Bem que poderia ser, né? USB tipo C. E aqui estão meus AirPods Max aí da Shopee. Assim, pelo menos ele é bem brilhoso. Até passa aquela primeira impressão de ser um produto aí um pouco mais caro. Vejam só o acabamento dele aqui na parte de cima. Mas assim, pegando nele eu vejo aqui que é um fone extremamente leve. E que parece ser meio frágil. Mas assim, né? Por R$30 e poucos reais também não poderia ser muito exigente. As suas almofadas são aqui meio duras. Então não sei se vai ser assim muito confortável para usar. Ele tem aqui vários botões aí para desligar, pular de faixa, voltar de faixa, aumentar e diminuir o volume. Tem aqui entrada para o cabo também. Entrada micro USB. E assim, já podemos ver que o seu acabamento acaba deixando um pouquinho a desejar. Mas como falei, é um fone de apenas R$30 que tem mais como objetivo parecer o AirPods Max. E até que ele é bonitinho, mas parece ser meio frágil, né? E também ainda não sei como é a sua qualidade sonora. Vamos aí para a próxima caixinha. Deixa eu ver aqui novamente. Esse aqui é o GTS 3 Plus. Então assim, esse aqui é o GTS 3 Pro. Eu também já testei o GTS 3 aqui no canal. Que é um smartwatch que me surpreendeu. E por isso eu decidi comprar essas outras versões aqui também. Aqui está a sua caixinha. Não tem mais nada aqui dentro. Então o Zblaze GTS 3 Plus chegou aqui meio amassado, diferente dos outros aí. Que estavam em perfeito estado. Esse aqui veio meio amassado. Ele também promete ter uma tela Ultra HD AMOLED. Monitorar seus batimentos 24 horas por dia. Fazer e responder aí chamadas. Vários modos de esporte. Temos aqui outras configurações. E quanto que eu paguei nele mesmo, né? Eu não falei para vocês. Mas eu paguei nele aí R$89. E claro, né? Vou trazer também análise completa sobre ele. E um comparativo completo com o GTS 3 Pro e com o GTS 3. Então claro, não se esqueçam. Fiquem de olho aí no canal. E por serem aqui meio parecidos. Eu nem vou abrir este aqui. Somente lá na sua análise completa. Próximo pacotinho. Temos aqui três produtos. Apesar de só estarem descritos dois. Então esse de 44 e 87 é um fone. Temos um aqui de 50 e 46. Que é um smartwatch no estilo aí do Apple Watch. E temos aqui esse outro de 43 e 58. Que também é outro smartwatch aí no estilo do Apple Watch. Então já vamos abrir aqui. E lembrando, tá galera? Essa faquinha aí que vocês me perguntam. A Karambit. Eu comprei na Shopee. Assim como essa Butterfly, né? Geralmente vocês me perguntam. Então vou tentar lembrar de deixar os links aí para vocês também. Vamos lá. Temos aqui mais três pacotinhos. Um, dois, três. Tá certo? Deixa eu trocar de faquinha agora. Vamos pegar essa aqui. Ixi, essa aqui tá meio cego, hein? E aqui está. Esse aqui é um fonezinho, né? Se eu não me engano. Vem nessa embalagem bem simplesinha de tudo. E vamos ver, vamos ver. Temos aqui o seu manual. Cabinho de carregamento que já é USB de 100. Então já me deixa um pouco mais feliz. Ele tem aqui esse painel de LED. Aí aparentemente. Deixa eu tirar aqui essa proteção. E funciona como um espelho, né? Será que vocês estão me vendo? Cadê? Cadê? Acho que vocês estão me vendo aí, né? Deixa eu guardar também esse plastiquinho aqui. E aqui estão os fones. Também vem aqui com várias proteções. E assim. É um fonezinho simples, né? De cara assim. Você já vê que ele é meio simples. É um fone sem borrachinhas aí pra vocês que preferem. Eu gosto mais dos fones com borrachinhas. Mas vocês sempre comentam aí. Várias pessoas comentam, na verdade, né? Que preferem os fones sem borrachinhas. Então, né? Vai que esse aqui é uma boa opção. Lembrando que ele é bem baratinho, né? Então deixa eu colocar eles aqui. Ver se já liga aqui o seu sensor. Então já aparece que o lado direito está aqui carregando. E também mostra a porcentagem de bateria aí da case. Aqui na frente temos aí a entrada USB tipo C para carregamento. E ele tem aqui uma saída USB-A. Então, aparentemente, também vai funcionar como powerbank para carregar outros dispositivos. Então, pelo preço, pode ser sim um fonezinho bem interessante. Vamos abrir o próximo aqui. Qual será que é esse? Este aqui é o smartwatch i8 Pro Max. É uma réplica aí, né? Do Apple Watch. Vocês gostam muito aqui desse tipo de produto. E é um Apple Watch bem baratinho. A caixinha chegou aqui bem amassada, né? Você deixa eu abrir esse outro aqui também para compararmos como que ele chegou. Este aqui é o smartwatch T900 Pro Max. Muitos de vocês me pediram e chegou aqui. Então, em breve, análise aí no canal. Olhem só o tanto de funções que ele promete ter. Contar os passos, calorias, monitorar sua saúde, fazer chamadas, tem alarme, controla a câmera do seu smartphone, muda de watch face, informações sobre o clima. Então, promete também ser muito completo. Ele é aí no estilo do Apple Watch Series 9, né? Eu comprei aqui na cor preta. E vamos dar uma olhada bem rapidinho neles aí. Aqui está. Vem aí com as pulseirinhas de silicone. Esse carregadorzinho aqui no padrão de base, que é meio antigo, né? Particularmente, eu não gosto muito. Mas está aí, né? E aqui temos o smartwatch em si. Bem no padrão do Apple Watch mesmo, como já estamos aí acostumados. Deixa eu ver se ele tem aqui, pelo menos, bateria. Não, não está querendo ligar não, hein? Vamos lá, vamos lá. E aparentemente, chegou aí sem bateria. O que não me assusta, né? Geralmente, esses smartwatches assim, mais baratinhos e réplicas, não tem uma bateria muito boa. E por isso, quando ele chega aqui no Brasil, ele já está sem bateria. Então, depois eu carrego ele e termino aí de fazer os testes. E esse outro aqui, vamos dar uma olhada também bem rapidamente. Também vem com as pulseiras aí de silicone. Pulseiras pretas aí, com o pino preto, eu prefiro com o pino prata. Mas fazer o quê, né? Também vem com esse estilo aqui de carregador, que eu não gosto muito. Mas pelo menos você encaixa aqui o smartwatch e ele não fica soltando sozinho. O que é um ponto positivo. E olha só, galera. Mandaram até uma película, hein? Para o smartwatch barato. Isso daqui é algo bem legal. Também temos ali o seu manualzinho. E vamos ver se ele veio com bateria. Tem aqui várias proteções e tudo mais. Vamos ver se esse aqui tem bateria. E também não sei não, hein, galera? Como eu falei, essas réplicas aqui são difíceis aí. Opa! Queimou minha língua. Ligou. Já apareceu aquela informação aí na tela. Temos aqui essa watch face, se eu não me engano, do Snoop. É Snoop? Cara, eu não lembro. Não me xinguem, tá? Consigo ver aqui que é uma telinha que não tem assim tanta qualidade, né? A definição não é tão boa. Mas lembre-se, né? Que é um smartwatch super baratinho. E que tem mais como objetivo imitar ali o Apple Watch. Consigo trocar as suas watch faces aqui diretamente pelo botão. Mas já dá para ver que é um menu aqui bem mais simples. O botão também é meio duro aqui para girar. Então assim, é um outro estilo de smartwatch. Essa watch face aqui mesmo fica meio pixelada. Então assim, não espere uma super qualidade. Mas pelo preço ali, ele tem todas as funções que você precisa. E às vezes pode ser até melhor do que você imagina. Deixa eu entrar aqui no menu. Este aqui é o menu coméia. Assim, é uma fluidez ali meio lenta, né? Vocês veem que não é uma animação tão fluida. Mas pode ser, né? Uma boa opção de smartwatch para você que nunca teve um. Ou quer se aventurar nesse mundo. Ou simplesmente quer aí um smartwatch que seja parecido em design com o Apple Watch. Vamos guardar ele aqui também. E vamos aqui para o último pacote. É isso mesmo? É isso aí, galera. Último pacote. Este aqui também promete ser bem interessante. Este aqui é um fonezinho com estoque já no Brasil. Me custou apenas R$53,99. E acho que vai ser um dos meus queridinhos também entre todos esses aí que comprei. Deixa eu abrir aqui. É um fone com essa pegada gamer. Então vejam só, cara. Que show de bola. Ele tem aqui esse design bem diferenciado. Promete ter uma baixíssima latência. Autonomia de 8 horas. Tem aí o modo gamer. Modo de música, que é o modo normal. Já vem com Bluetooth 5.3. Tem aqui vários controles por toque. Tem a certificação aí da Anatel. E tudo isso por cerca de R$50,00. Então assim, promete ser um dos fones com o melhor custo-benefício que você pode comprar diretamente aqui no Brasil. Sem ter que pagar nenhum tipo de taxa. Deixa eu tirar aqui o seu lacre. E vamos dar uma olhada bem rapidinha aí nele. Aqui está. Vem com essa proteçãozinha. Aqui vai ter o seu cabinho de carregamento, que já é USB tipo C. Seu manual. E temos aqui borrachinhas extras. E vamos usar o fone em si, que é o que mais importa, né? Aqui está o fone. Vejam só que design diferenciado. Show de bola, hein, galera? Cara, gostei bastante aqui do design. Temos aqui a entrada USB tipo C. E os fones. Será que são bonitos? Cara, olha que maneiro. Temos aqui esses ledzões aqui na parte da frente. Marcação aqui, It Blue. E aqui está. Cara, achei bem legal de abrir a tampa aqui da case. Ela abre aí de forma bem, como eu posso dizer, macia. Não é macia, né? De forma bem suave. Isso, isso que eu queria dizer. De forma bem suave. Aqui estão os fones. Vejam só como eles são também bem bonitos. Tem aqui esses leds que ficam piscando. E claro, né? Todo produto gamer, assim como esse, não pode deixar de ter led. Então também promete ser um outro produtinho bem interessante. E depois de meia hora organizando tudo, aqui estão os produtos. Já joguei todas as embalagens fora. E assim, realmente eu levei um tempão, tá? E cara, olha só que produtinhos legais que eu trouxe aqui pra vocês. Tudo isso por um preço aí bem acessível. Comente aí qual foi o seu preferido. E assim, eu gostei muito desse fonezinho aqui que tem tela LED. Esse outro fone gamer também é muito interessante. Os smartwatches da Zblaze, como sempre também, já me impressionaram aí de cara. Esse outro da Carbon também parece ser bem interessante. Então assim, tudo é bem interessante. A caixinha da Lenovo aí de vinte e poucos reais, que tem um volume super alto. Cara, realmente aqui acho que trouxe vários produtos com um baita custo-benefício. E tem outros produtos que eu esqueci de abrir aí com vocês. Então ainda tem aqui o fonezinho KD EDX Pro. Um dos melhores fones com fio e que também é bem baratinho. Uma das melhores opções pra jogar e tudo mais. Tem aqui um smartwatch da Come. Também tem um microfone de lapela sem fio para iPhone ou para Android. Então assim, são vários produtos bem interessantes. Lembre-se que os links de compra pra todos eles estarão organizadinhos aí na descrição do vídeo. Beleza? Em breve vai sair aqui a análise completa de todos eles. Então se você curte aqui esse tipo de produto custo-benefício, não deixe aí de se inscrever aqui no canal para me dar aquela moral. Fechou? E assim, cada produtinho separadamente é bem barato. Mas juntando tudo aqui que comprei, eu gastei aí um dinheirão. E tudo que eu peço em troca aí pra você é a sua inscrição aqui no canal e o seu like se gostou aqui desse vídeo. E também não deixe de comentar o que você achou desse estilo aqui de vídeo. E agora eu vou deixar dois outros vídeos bem interessantes passando aí na tela pra vocês. Cliquem aí e continuem assistindo. Fechou, galera? Tamo junto e é nóis!